Eu só tenho dinheiro para sua mãe E as garotas estão lá Se tu queres sair comigo Têm que namorar minha cacinha Têm que... De outra forma, não Porque eu sou uma amostinha de família E meu papo dele Têm que casar o dinheiro Ele é só cair? Ok Não tem? Lá lá Ele é o meu carro Ah tia, tem que dar algo na ea De outra forma Tem que dar algo na ea Tem, não é o meu próprio Tchê eu não Você quer que iria É isso É isso Ah É isso É a vez em guia, sabe? Eu não sei. Eu não sei, eu tô enguiçando. Nossa, eu não transpiro. Tem Paraná aqui, é porque tá... é muito alto. A gente tá com essa chienca, sabia? Ele bota tudo pra fora. Cadê o seu pai? Aonde? Aonde, rapaz? Depressa aí. Eu tenho que ir embora. Eu vou botar um salpete. Eu vou botar um salpete. Esposa do Paulo Miguel. Paulo Miguel, jovem. Não, eu tô aqui. Cadê o teu irmão no velho, não? É, o irmão do Frank, ele tem, ele tem, ele tem, ele tem, ele tem, ele tem. Ele tem, ele tem, ele tem, ele tem, ele tem. O irmão do Frank, o irmão do Frank. O que? O mecânico, o Bolsonaro, o que? O Bolsonaro... O Bolsonaro... Hoje pro vagamento tá com dinheiro. Tudo bem aí, Paulo Miguel? Tá com dinheiro, né? Tá se dando aí, Paulo Miguel? Tá vendo a grande... É, a gente agora... É... O que a gente tá fazendo agora? Imagina... O que a gente tá fazendo agora? É... 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 Light Retinho Não tem luz? André, fala aí Você tá aí na câmera aí Não fica em caixinhas não Você não mora em caixinhas, pô Mas a gente tá baratinho, velho Tá tentando da América Coxinha? Coxinha de galinha? Um salgadinho Aí, seu Nelson Só não pode, só não tá aqui Você tá aí em Santa Clara Comendo Pentacle Fried cheese E a gente tá aqui Não é boa aqui Você tá aí em São Paulo É? It's my birthday I'm really happy to have everybody around Hey, man, you got friends Hey, okay, you got friends from Cuba, man I'm from Cuba, come all the way down to your family, okay? Yeah No, I don't love you I don't love you I don't love you I don't love you Vem! Vem, vem! Foi o lugar é esse! O que é isso? O cara, né, o cara, se quiser uma ameaça, tem um solo, né, o cara, 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 o cara. O cara, né, o cara, o cara, o cara, o cara... A melhor pra você, nessa data de irá Meu Deus é feliz e tá um prazer É a hora, é a hora, é a hora A de um prazer Mente o bolo soba Eu sou você Grande imagem É a primeira pedaço Voltar para o meu pai O meu pai é o meu pai 3, 4, 3 Para cima, tô Ferrando o carro É aqui, o pedaço é voltando Mente o bolo soba O papai. O papai. O papai, João. O papai, João. Coitado. Eles são dois. Não, os pernas. Deixa o cara, tia. Hoje é dia do cara. Tem que fazer o discurso. Tem que ter discurso. Tem que ter discurso. Tem que ter discurso. Tem que ter discurso. Não é que existe discurso. Para o vegetal no federal. Isso, são iguais. Beija, 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 beija. Agora discurso. Tem que ter discurso. O que é que eu disse? Todo mundo tá aqui comigo, amigo? Quando você sai? Luiz, se eu penso, vai ver o Junior aqui e... E... Meu Deus! Continua! Peraí, eu posso aparecer. Também. O Pris vai ver... Amigo da Anitta, vem aqui da Anitta. E eu, pô? Não, pô! Não pode forçar, hein, pô! Se não me gostou, rapaz, eu falei! Se não me resta, eu sabia que vim aqui. Falanguelton, César... Não resta! 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 Também sabia que vim aqui. Porque é amigo João... Eeeeee! Mas só para aí, cara, da tua idade de 21. Como? Eu engano aqui, cara! Eu engano! 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 Com 21 anos, vou... Aumentar a boca do balão! Eeeeee! Eu adoro a família! Eu vou conhecer mais mulheres por aí também! Eeeeee! Aplausos! 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 Ah, não aguento. Ah, não aguento. Ah, não aguento. Tá bom. Eu quero com cerveja. Eu quero com cerveja. Eu quero com cerveja. Tem banha nas práticas. Ah, na banha, geladinha. Aqui, aqui no bidone. Não, 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 não. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, né? Vai, né? Presidente. Presidente. Um beijo comigo. Um beijo comigo. Um beijo comigo.